Oi meus amores, bem-vindos de volta pra mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu vou estar gravando pra vocês um vlog do meu dia. Bom, hoje é quarta-feira e gente, desculpa o meu estado, mas tá muito quente aqui e eu vou começar a fazer uma... vou passar um pano aqui em casa, passar uma vassoura. Confesso que eu não estou com coragem, mas tá precisando. Eu vou só passar um pano mesmo assim por cima, porque sexta-feira minha sogra vai vir aqui fazer uma faxina boa. E é isso, gente. Como o meu piso é branco, então tem que ficar limpando sempre, né? E... Se não limpa... Se não limpa, aí... É... Ficar muito, muito, muito sujo. Então é isso, eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Tá bem balançado aqui em casa. É... Deixa seu like nesse vídeo, tá bom? Que me ajuda muito. Me segue no meu Instagram se você for novo. E se inscreve no canal. Bora lá. Gente, olha que lindo o meu escorredor novo. Rosé Gold, pra combinar com a fruteira, que não tem nada no caso. Muito lindo, né? Tava doida por um aí, chegou hoje. É... Minha cozinha tá assim. Olha a zona que tá sujeira. Ai, tá me incomodando muito. Aí eu já vou tirar esse escorredor aqui. Não sei o que eu vou fazer com ele. Vou limpar essa bagunça aqui. Vou limpar meu fogão também. Que eu fiz almoço, gente. Derrubei óleo no fogão inteiro. Não sei se dá pra vocês verem aí. Acho que dá. O estado do meu chão, vou mostrar só um pedacinho aqui pra vocês verem. Tá um caos. Aqui também tá bem sujo. Bem balançado. Enfim, gente. É isso. É... Meu marido tá lá com o Bernardo, tá? Por isso que quem vai limpar tudo sou eu. Porque não dá pra revezar. O Bernardo tá... Enjoadinho. Então eu vou arrumar tudo aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto